Meu amor era verdadeiro E o teu não formava uma cria Eu não me lembro de rar E eu simplesmente me lembro de rar É meu amor É meu amor Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove É meu amor É meu amor Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça O meu amor era de raça E o teu simplesmente rompia a lata É meu amor era de raça É meu amor era de raça Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove É meu amor era de raça É meu amor era de raça É meu amor era de raça Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove E o teu não formava uma fina cascata É meu amor era de raça É meu amor era de raça E o teu não formava uma fina cascata